Laboratório CDB – Tecnologia para a sua saúde Compare seguros Compare, contrate e economize Confiança é um forte ponto a ser avaliado antes da escolha de um local para cuidar da sua saúde. O Laboratório CDB sabe disso, e desde 1988 trabalha para garantir que todos os seus clientes tenham todos os recursos tecnológicos necessários para que os exames e demais análises sejam feitas com extrema qualidade e segurança, de uma forma humanizada. O Laboratório CDB passou a compor o Grupo Aliar Médicos à Frente, fundado em 2011, que é referência em medicina diagnóstica no Brasil, com presença maciça em 10 estados brasileiros, somando mais de 5 mil colaboradores e 900 médicos parceiros. A maior missão do Laboratório CDB possui semelhança com o nome do grupo do qual faz parte, Aliar Capital Humano, Tecnologia, Investimento de Ponta e Empreendedorismo para que todas as pessoas tenham acesso à medicina diagnóstica de alta qualidade, contado com funcionários que atuam com ética e moralmente na execução de suas tarefas. Contrate com corretores credenciados nas operadoras, a Compare é credenciada para comercializar diretamente todos os planos citados no vídeo. Quais são os planos de saúde que o Laboratório CDB atende? No Laboratório CDB, os pacientes são contemplados com os mais variados tipos de procedimentos realizados por profissionais altamente capacitados, visando o seu conforto como prioridade. Alguns dos procedimentos realizados nas diversas unidades do Laboratório presentes em 10 estados do Brasil são exames laboratoriais, cardiologia, densitometria óssea, ginecologia-diagnose, mamografia, raios-x e exame de sangue, ultrassonografias e ressonância magnética, tomografia computadorizada, exames endoscópicos, exames cardiológicos e exames audiológicos e exames ginecológicos e exames radiológicos, medicina nuclear, hemograma, colesterol, parasitológico de fezes e identificação de doenças sexualmente transmissíveis e anatomia patológica. Quanto custam os atendimentos no Laboratório CDB? Como dito anteriormente, o laboratório disponibiliza atendimento particular próprio do laboratório, no entanto, o valor tende a ser um pouco mais elevado do que se contratado através de um plano de saúde. Aqui mostraremos a você os melhores planos de saúde que são atendidos pelo Laboratório CDB, do valor de contratação mais alto ao mais baixo, respectivamente para que você possa ter noção do plano que deseja contratar. Plano Sulamérica Empresarial A Rede Sulamérica Empresarial disponibiliza aos seus pacientes atendimento no laboratório em duas modalidades de plano. O plano executivo, com valores a partir de R$ 548,59 e o plano exato, com valores a partir de R$ 199,97. Plano Unimédio Empresarial Na categoria Unimédio Empresarial, o usuário pode ser atendido nas unidades do Laboratório CDB ao contratar planos a partir de R$ 233,53 no plano absoluto e R$ 314,80 no plano superior. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Plano Prevent Senior Individual ou Familiar Na Prevent Senior são disponibilizados planos individuais ou familiares, para que você e sua família possam usufruir dos benefícios do Laboratório CDB, com planos a partir de R$ 251,77 na categoria Master. Plano Bradesco Empresarial Na Bradesco Saúde Empresarial, o usuário conta com atendimento no Laboratório CDB através de planos a partir de R$ 286,26 na categoria Preferencial Plus. Plano Amil Empresarial Por valores a partir de R$ 265,81, o cliente pode receber atendimento no Laboratório CDB através do Plano Amil 200, da Amil Empresarial. Plano Notre Dame Intermédica Empresarial O Plano Notre Dame Intermédica possui excelente custo-benefício para atendimento no Laboratório CDB, com valores a partir de R$ 160,98 para a contratação do Plano Smart 400. Quantas unidades o Laboratório CDB possui? Unidades em São Paulo Ana Rosa, Araras, Borba Gato, Brasil 350 Evite golpes Contrate com a corretora recordista de crescimento e mais bem avaliada do Google Brasil 441, Limeira Gold, Marceleza, Mogi das Cruzes Moca, Morumbi, Penha, Premium, Rio Claro Gold Rio Claro Cetra, Shopping Golden Square ABC, Suzano Undi, Tatuapé Buscando um plano de saúde super premium? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Diferenciais do Laboratório CDB No Laboratório CDB os usuários podem realizar agendamento online de consultas, para maior tranquilidade, sem necessidade de locomoção até uma unidade presencial para programar. Ademais, nas unidades do Laboratório CDB os usuários recebem o resultado do ultrassom na hora e o web check-in, que se trata do envio de documentação antecipada para análise e autorização, dessa forma, será preciso apenas apresentar a documentação original e assinar os documentos no dia da consulta. O Laboratório CDB é bom? A avaliação do Laboratório no Google está em 4,0 de 5,0 pontos, classificado como um ótimo estabelecimento. Possui 813 curtidas em sua página no Facebook, além de recomendações e avaliações boas dos próprios clientes disponíveis no topo da página. Como entrar em contato com o Laboratório CDB? Para falar com o Laboratório e sanar todas as suas dúvidas, basta entrar em contato via telefone, internet ou presencialmente, telefone do Laboratório CDB, 1147-650-355. Formulário de contato no site do Laboratório CDB, www.cdb.com.br contactsnew. Horário de atendimento do Laboratório CDB, segunda a sábado das 5 horas e 20 minutos às 22 horas, domingos e feriados das 6 horas e 30 minutos às 19 horas. Horário de atendimento do Laboratório CDB, www.cdb.com.br 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 Horário de atendimento do Laboratório CDB, www.cdb.com.br